Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro para conversarmos nesta quinta-feira, 15 de dezembro, dia do arquiteto e do jardineiro. Então é isso, gente, vamos aos assuntos de hoje. Primeiro assunto, tal como Prometeira, continua prendendo e multando, ministro Moraes. Ele ontem declarou sorrindo que ainda ia prender muita gente e multar muita gente. Ele botou tornozeleira em dois deputados estaduais do Espírito Santo, Capitão Assunção e Carlos Vong. Estão proibidos de dar entrevista, estão com as contas nas redes sociais proibidas. Se não cumprirem, vão receber multa e ainda vão ter as contas bloqueadas. Assembleia do Espírito Santo tem 30 deputados e o presidente é Eric Musso. E aí, Assembleia? E também foram presos um vereador que está eleito presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, preso pela Polícia Federal, cumprindo o mandato do ministro Alexandre de Moraes, Armandinho Fontoura. Ele está eleito presidente da Câmara e assumiu agora, dia 1º. Prendeu também o pastor Fabiano Oliveira, pastor evangélico, o radialista Max Pitangui e o jornalista Jackson Rangel Vieira. Ontem, o repórter Sem Fronteira divulgou o número de jornalistas presos pelas ditaduras do mundo. A China ainda é a campeã. Eu fico lembrando, vocês lembram de 6 de dezembro de 2016, quando um ministro do Supremo disse que Renan Calheiros não podia ser presidente do Senado, porque ele era o substituto do presidente, uma vez que o presidente da Câmara não estava no Brasil para assumir, na ausência do presidente. E Renan disse, não, eu continuo presidente do Senado. Peitou o Supremo. E o Supremo baixou a cabeça. Quando o ministro Alexandre de Moraes, no dia 29 de abril de 2020, mandou o presidente não nomear o Ramagem, diretor da Polícia Federal, o presidente baixou a cabeça. E a partir daí, tudo foi em frente. Desequilíbrio de poderes. Totalmente desequilibrada a balança de pesos e contrapesos do Montesquieu, que está no artigo 2º da Constituição. Melhor dizendo, no 2º artigo da Constituição, porque é o 2º mais importante. Lá no TSE, a intenção é pegar Bolsonaro. Aquele pedido da coligação que apoiou Lula para investigar se houve abuso de meios de comunicação social e de poder político do presidente, mais o candidato a vice, general Braga Neto, e mais deputados recém-eleitos, deputados federais. Bia Kicis, reeleita, Carla Zambelli, reeleita, Eduardo Bolsonaro, reeleito, Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira, o Magno Malta, para anular, talvez, os votos deles. E a tentativa é de ver se acha uma prisão para o presidente, certamente isso. Eu já falei aqui que o governo Lula vai ter problemas internos muito grandes. E antes de começar, já está tendo críticas internas, defecções, medo na parte econômica. Vocês viram aí, eu já comentei, Itácio Gereissat apoiou a candidatura a Lula no segundo turno e agora ele está dizendo que nós tínhamos uma legislação boa, avançada para as estatais, e fizeram um retrocesso na Câmara e voltamos à República de Bananas arranjando cabide de emprego para político que não é eleito para seus apadrinhados. Ele disse isso ontem, quando a Câmara aprovou por 314 votos numa votação apressada, já mandando tudo para o Senado, alteração na lei das estatais, alteração que tira a quarentena de 36 meses, baixa para 3 meses e arranja dinheiro para agradar a mídia. As estatais, sobre a renda bruta, era 0,5% para a propaganda, foi multiplicado por 4 vezes isso, vai ser 2%. Tem gente que calcula assim que já dá 20 bilhões de dinheirinho para a mídia. Lá nessa alteração da lei das estatais. E aí, Armínio Fraga, que estava naquele grupo de economistas do Plano Real, que recomendou votar na candidatura Lula, imagina o que ele disse hoje. ele chegou a dizer, votei no Lula, não me arrependo, não volto atrás, mas estou com medo. O Brasil trilha um caminho economicamente perigoso, extremamente perigoso, situação fiscal frágil, sobram iniciativas que não se conversam. Vejam só. O que está acontecendo? Está se falando aí. Dilma para a presidência da Petrobras. Ela era ministra de Minas e Energia e mandava no conselho da Petrobras quando foi comprada a refinaria de Passadena. Aí vai mercadante para o BNDES e já está claro que não vai ter mais privatização. Estão querendo até desprivatizar. Eu não sei que truque jurídico vão fazer. Afinal, já está se fazendo tudo que é truque jurídico. Está aí as ditaduras amigas já estão pedindo o dinheiro para continuar as obras. Haddad na Fazenda foi um choque. E aí todo mundo fala. O mercado está pessimista, está até de má vontade, mostrando, olha, o Banco do Brasil valia 125, 126 bilhões, agora vale 96 bilhões. já estão chamando isso de custo Lula. A desvalorização de estatais. As ações da Petrobras despencaram. Então é isso, essa diferença. A gente está vendo a escolha do ministério. Pelhas escolhas. Já inventaram 35 ministérios para poder dar lugar para todos os partidos políticos. A diferença é grande em relação ao que Bolsonaro fez na escolha dos ministros, que foi escolha técnica. Os partidos não gostaram. É ruim para o presidente não agradar os partidos, mas ele não agradou. Esse é o problema. Ele não abriu mão dos princípios de defender o Estado, de defender a nação, de defender a ética, de defender o dinheiro público. E aí muita gente ficou sem sem o privilégio, sem a benesse. E aí é isso. Já o ex-presidente declarou outro dia que não vê crime nenhum no que ele fez. Nada a ver com triplex. Isso ele disse. e lá em Atibaia, não, no sítio de Atibaia, o problema é maior, o problema é a pessoa não ter uma régua para saber o que é certo e o que é errado. Não tem. Então, essa é a questão. Mas, enfim, eu vejo aqui outra escolha. convidou o Josué Gomes da Silva que vai ser destituído da Fiesp. E a notícia diz que ele foi convidado porque organizou atos de apoio ao Estado de Direito. O que é ato de apoio ao Estado de Direito? Eu acho que ato de apoio ao Estado de Direito é o ato que quer o cumprimento da Constituição. Mas não foi esse o ato de apoio. complicado, muito complicado. Enquanto isso, estão investigando os baderneiros e pode haver surpresa até para mim de Brasília, Alexandre Garcia. e ato de apoio ao Estado de Direito. Obrigado.